Comprei aqui pelo site uma câmera de segurança, essa câmera aqui eu comprei no site da Amazon, é uma câmera de segurança que eu comprei para monitorar minhas gatinhas, tem três gatos aqui em casa, duas gatinhas e um gatinho, então essa câmera é uma câmera de segurança e é uma câmera relativamente barata. Então antes de abrir essa caixa e mostrar para vocês a câmera e a instalação dela, não esquece de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, ativa o sininho porque assim que eu enviar vídeo novo você fica recebendo em primeira mão, e também não esquece de deixar aquele joinha maroto no vídeo. Bora lá dar uma conferida. Aqui está a caixa, vou abrir aqui com vocês. Ela chegou bem rápido, eu comprei em um dia, chegou no outro, eu assino aquele Amazon Prime, então chegou super rápido. Essa daqui é a câmera, Wi-Fi Smart, uma câmera de três antenas que funciona via Wi-Fi, aqui algumas informações. homologado na Anatel e vamos abrir aqui para mostrar para vocês o que vem. Basicamente aqui é a câmera com três antenas, ela vem com esse suporte também para você fixar ela na parede ou no teto, cabo de alimentação e a base, que é a alimentação de energia na câmera. Ela não tem bateria, só lembrando. Ela fica conectada direto na energia. vem também com esse kit de parafusos e bucha para você colocar no teto ou na parede e aqui um manualzinho de instrução. Então a câmera é essa daqui, ela gira 360, tem entrada para cartão de memória, ela também tem visão noturna, tem a saída de som também, que você consegue falar com quem tiver próximo à câmera e aqui um microfone para a captação do áudio. Agora eu vou mostrar para vocês fazendo a instalação dela, para ver se é fácil instalar e mostrar em primeira mão as imagens para ver se é boa mesmo. Então bora lá conferir. A primeira coisa que você vai fazer é baixar esse aplicativo aqui da câmera, que é o U-SIM. Ele está tanto disponível no Android como também no iOS. Aí você vai precisar somente fazer o cadastro, então colocar um e-mail e senha, ele vai mandar um código no seu e-mail para confirmação. E é bem simples, só o e-mail e senha, ele está pedindo dispositivos, adicionar dispositivos. Vou aqui nesse maizinho, permitir, permitir, por favor digitalize o código da câmera. Antes de fazer isso, eu vou ligar ela aqui na entrada USB-C e aqui embaixo dela tem o código QR Code. Ela já ligou, está vendo? Ela está fazendo esse movimento. Ela deu um aviso sonoro e aqui está pedindo as informações. Dispositivo de conexão ligado à energia, sim. Aí aguarde a conexão. Disponível, dispositivo emite som de notificação. Doom, doom, já emitiu. Aí está aqui. Se não houver resposta, pressione longamente o botão de redefinir a câmera. É esse botãozinho aqui. Se caso ela não emitir, você dá o reset nela. Mas como está emitindo, então eu venho aqui, operações, concluir. Conecte o seu celular no Wi-Fi, entendi. Aí ele pede para você conectar aqui no Wi-Fi. Como o meu celular está conectado na internet 5G, esse dispositivo que é câmeras, ele só funciona no 2.4. Eu vou ter que vir aqui, mudar para a minha rede 2.4. Conectei aqui na rede 2.4. Vou voltar aqui. E aqui eu vou colocar a senha. Coloquei a senha aqui. Aqui no próximo. Use. Deseja conectar o Wi-Fi. Conectar. Não é possível. Aqui ele já está acessando a câmera. Vou colocar aqui para o lado para vocês verem melhor. Esse processo leva um tempinho, né? Até ele completar. Ele está acessando a câmera. Depois faz a vinculação da câmera no aplicativo. Aqui ele pede para você estar vinculado com o sucesso. Escolha o propósito para fornecer a câmera. Aqui você vai colocar onde ela vai ficar. Vou deixar aqui em casa. Confirmar. Pode ver que ela já está funcionando aqui. Posicionei aqui a câmera para melhor visualização. Eu vou clicar aqui nessa imagem. Pode ver que tem as gravações, né? Já foram feitas. Aqui nesse PTZ, que é o primeiro. Esse daqui é como se fosse um cursor, né? Então ele abre esse cursor. Se ele está desativado aqui, você consegue mover o cursor através da tela. Se eu ativo aqui, consigo mover através desse cursor que ele abre aqui embaixo. Aqui você mantém pressionado. Eu consigo falar. E consegue sair. Claro que vai sair com interferência, porque está próximo. Aqui quando você clica na tela, você pode desativar o som. Sai da caixinha lá atrás. Aqui é o serviço de nuvem. Você pode comprar, armazenamento em nuvem. Reprodução. Aqui notificações. Então, se você quer receber notificações, por exemplo, ele consegue detectar um áudio. Quando está alguém falando próximo, ele já manda uma notificação para você. Ou se alguém passa por ele, ele também manda essa notificação. Mesclar múltiplas telas. Isso aqui não sei ainda para que serve. Quando você clica aqui na tela, aqui na desativação, aqui para iniciar a gravação, para ele salvar aqui direto no celular. Ele grava. Por exemplo, você está longe e está acontecendo alguma coisa aí na sua casa. Você consegue gravar. Aqui também você pode tirar a foto. Ele dispara. Esse daqui você consegue aumentar e deixar na tela inteira. Aqui vocês estão me vendo. Está pegando o control sol, né? Então a imagem não está tão legal aqui pela câmera. Vou sair daqui dessa tela inteira. Aqui também eu consigo mudar. Você está vendo que ele está em HD. Eu consigo passar aqui para Full HD. E vai melhorar a imagem. Então é uma câmera muito boa, viu? Com controle assim, bem da hora. Que ainda estou apanhando um pouco para mexer com ela, né? Porque está ainda no começo. Acabei de adquiri-la. Mas eu estou gostando, viu? Para monitorar aí minhas gatinhas, né? O dia que eu não estiver, que eu sair de casa. Eu achei super legal lá. Tem duas dormindo lá na cadeira. Eu achei super válido, viu? Pelo preço, super compensa. Gostei. Agora acho que dá para ver mais detalhado aqui também, ó. A parte do microfone. E as três antenas. Aqui a parte da saída do som. E aqui você... E aqui você subindo. Você consegue colocar o cartão de memória. Mais o reset, né? Esse botão de reset aqui também. Então é uma câmera que eu acho que valeu a pena. Eu paguei R$85,00 nela no site da Amazon. E para monitorar as gatinhas eu acho que vai ser bem legal. Ele tem detector de movimento também. Se alguém passa próximo à câmera, ele se movimenta sozinho, né? É uma câmera que eu gostei, viu? Uma câmera simples, né? Fácil de instalação. Não é um bicho de sete cabeças. É uma câmera simplesinha também, mas que eu acho que valeu a pena. Ó, para quem tiver interesse na compra dessa câmera, eu vou deixar linkado no bloco de informações e fixado no primeiro comentário. Comprando pelo meu link, vocês também estão ajudando o meu canal. E esse foi o vídeo do dia. Espero que tenham gostado. Eu sou o Wanderson. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais. E até o próximo vídeo.